Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sente realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis E quando chorar de saudade, e quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade identifica o perfume Tu é amor, tá rolando amor, é um encontro de metades, a rosa e o beija-flor Tu é amor, tá rolando amor, é um encontro de metades, a rosa e o beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade, e quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade identifica o perfume Tu é amor, tá rolando amor, é um encontro de metades, a rosa e o beija-flor Tu é amor, tá rolando amor, é um encontro de metades, a rosa e o beija-flor E quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz